O Elza botou ali timidez. Então, timidez, eu já falei sobre timidez uma vez, que é o verbo que eu compreendo para a nominalização timidez é intimidar. Não é? Vê se não faz sentido. Não tem um verbo me timizei. Agora eu sou tímido. O verbo timidar. Não tem. Então, o verbo que eu conheço, que eu encontrei, é o intimidar. Então, se eu digo que eu tenho timidez, então, significa que eu estou intimidando a mim mesmo? Então, como você faz para se intimidar? É, isso é uma boa pergunta. Como você faz para se intimidar? E, cara, Enzo, normalmente as pessoas fazem um processo muito perfeito para ficarem tímidas. Elas criam um processo maravilhoso na mente delas. É um processo. Um processo interno. A maior parte dessas que eu estou falando são um processo interno. Educação, correio, talvez nem tanto. Mas, aprender. Olha só. Aprender. Ah, eu não aprendo muito bem. Não, meu aprendizado. Aprendo é verbo. Mas, aprendizado. Meu aprendizado é difícil. Qual que é o processo que você faz para aprender? Ou, né? Para desaprender. Para dificultar seu aprendizado. Qual que é o processo? O que você quer aprender que não está aprendendo? Exatamente. As pessoas não têm isso. A nominalização faz isso. Tira a compreensão do que está sendo analisado. Timidez é a mesma coisa. Ninguém é tímido o tempo todo. Eu converso com um cliente. Ah, eu vim aqui lidar com a minha timidez. Aí eu falo assim. Como é que sua timidez impede você de falar com a sua mãe? Não, minha mãe não. Então, mãe, que pegue essa de timidez? Que é só apresentação na escola. Então, porque na escola ele faz um processo que não faz com a mãe. Timidez é um processo interno. Ou seja, quando a pessoa pensa em fazer aquela coisa que ela não faz porque é tímida, ela cria um monte de processos paralelos. Ou processos que vão impedi-la de fazer. É muito comum você pegar pessoas que se dizem tímidas falando que têm medo de passar vergonha. Têm medo de não saber o que dizer. Têm medo de dizer e as pessoas não gostarem. Só que essa frase, eu tenho medo de falar alguma coisa e as pessoas não gostarem. As pessoas não gostarem de mim. Ela denota o seguinte. Que ela não tem um outro processo para lidar com isso. O processo para aí. E acredito que qualquer um aqui que ficar imaginando. Imagina que você vai numa palestra. E você vai dar uma palestra pela primeira vez para 200 pessoas. Uma, sabe? Um auditório. Você chega lá na frente e você vai apresentar e você não se lembra. Você não se lembra dos tópicos. E aí as pessoas começam a olhar para você daquela cara. Pagando, pô. Imagina todas as pessoas olhando e você travado com a voz aqui assim. E você não sabe. Esqueceu mesmo o que você ia dizer. E você começa a ficar desesperado. E as caras começam a crescer para cima de você porque você está olhando e não se lembra. E aí corta o filme. Acabou o filme aí. Cara, não sei se as pessoas vão conseguir se sentir muito bem pensando isso. E esse é um processo que muita gente faz para ficar tímido. Como eu acho que vai ser muito ruim? Deixa eu criar um filme perfeito. Vai ser muito ruim assim, ó. Aí ela se conecta com esse tipo de filme que ela criou. E tem a reação que esse tipo de filme proporciona. E acha que ela está fazendo algo errado. Ela não está fazendo algo errado. O cérebro está trabalhando perfeitamente. Entregando para ela o que ela está pedindo. Então, eu estou imaginando uma cena onde eu fico muito envergonhado. Não sei o que dizer. As pessoas me julgam. Pô. Está criando um excelente filme para ficar mal. E não querer fazer. Então, normalmente as pessoas fazem isso. Quando elas ficam tímidas. Elas não criam processos internos para lidar com as coisas eventuais que podem acontecer. E eu criei uma teoria nova. Que é o seguinte. As pessoas não têm medo de passar vergonha. Elas só não sabem como passar vergonha. Porque qualquer um pode passar vergonha. Quem é que não passa vergonha? Qualquer um pode passar vergonha? Então, na verdade, não é que ela está fugindo da vergonha. Ela não tem o que fazer. E logo, ela não pode ir. Tá. Se você passar vergonha, o que você faz? Não, pelo amor de Deus. Não, não consigo nem pensar isso. Isso. Não consegue pensar isso. Foi a pergunta que eu fiz. É óbvio que ela não consegue pensar isso. Porque se ela tivesse resposta para me dar, ela já não teria timidez. Porque o processo é roto. Faz sentido? Isso é muito importante. As pessoas não têm processos para lidar com passar vergonha. Se você perguntar para a pessoa assim. O que você faz se você passar vergonha? E ela te responder. Ela provavelmente não tem timidez. Não tem problema de se expor. Não tem problema de se expor. De falar as coisas. De se apresentar. Não tem. Porque se ela passar vergonha? Ah, se eu passar vergonha, eu faço isso. E esse é o processo que toda... Que a pessoa que diz que tem timidez esconde. Esconde. Ela não esconde o propósito. A nominalização omite. A nominalização omite o processo que ela faz para ficar tímida. Que é criar um péssimo processo. Um péssimo roteiro. Ela cria um péssimo roteiro. Onde ela fica mal e não sabe lidar com a situação. E aí ela se envolve com aquela sensação ali. E a sensação é impeditiva. A sensação é paralisante. Se ela criasse um filme maravilhoso. Onde ela apresenta maravilhosamente todos... Maravilhosamente bem. Todos aplaudem. A chance é de que ela fale... Caraca, a minha vez daqui a pouco. Mas ela não faz isso. Ambos são falsos. Mas um melhor que o outro. Então. A minha sugestão. Para quem enfrenta questões de timidez. É. Crie um processo para você lidar com seus fracassos e vergonhas. Como você vai lidar? Caso você passe vergonha.